Sempre, quem saber? De volta a Jamiel, o barco da esperança finalmente alça voo, e navegando pelos céus, ele levava os cavaleiros de Atena para os portões do Lost Canvas. Yato admira aquela altura em que estavam, ele acha incrível que aquele sujeito Hades tenha conseguido construir um castelo em um lugar como aquele. O barco de Atena finalmente estava frente ao portão do Lost Canvas. Yato diz que agora vendo mais de perto esse portão, ele sente que parece impossível abri-lo. Mas Tema diz que o maldito Hades abriu aquilo facilmente, e o Zuriha também fala que de qualquer maneira, é a primeira vez que eles podem ver tão claramente o Lost Canvas. São uma espécie de pintura, porém aquelas nuvens e pessoas estão desenhados com tantos detalhes que parecem ser até de verdade, é surreal. Alguns soldados do santuário descem nas nuvens do Lost Canvas, e o Zuriha ainda fala que aquele portão parecia estar lacrado. Tema diz que isso não importa, a única coisa que importa é abri-lo e seguir adiante. Regulus concorda e diz que é isso mesmo, eles usarão a força se for preciso. E de repente uma melodia ecoa pelo lugar, os soldados tentam encontrar quem seria o inimigo. Tema queria saber também de onde viria aquele som de harpa. Porém os soldados começam a sentir uma intensa dor no seu peito, e de repente, os corações de cada um deles saltam de seus corpos. Uma voz então diz, como eu imaginava, os corações dos cavaleiros de Atenas são imundos. Eu, o faraó desfinge e vim julgar o valor de seus corações, simplesmente os arrancando de seus peitos. Surge o guardião do portão, tocando as terríveis notas de sua harpa maligna. O som da lira maléfica de faraó arranca os corações dos soldados do santuário. E ato e tema se perguntam o que teria acontecido. Os soldados que desceram primeiro do barco tiveram seus corações arrancados. Ou melhor, seus corações pularam de seus corpos. Este era o primeiro portão para adentrar o Lost Canvas. Nele se encontra uma morte agonizante, para todos que ouvirem o som da harpa. Os cavaleiros de Atenas estão com medo. Como seus companheiros puderam morrer assim, apenas por ouvirem o som de uma harpa? Será mesmo apenas um espectro? Os cavaleiros decidem atacar então, e seguirem em frente para que o inimigo se revele. Então vários cavaleiros de prata e bronze atacam com todas as suas forças. Seu objetivo é destruir aquele enorme portão. Eles queimam seus cosmos e disparam seus ataques especiais no portão. De repente acontece uma explosão. E um intenso brilho joga os cavaleiros para trás. Tema e ato que observam do alto do barco da esperança, percebem que os ataques dos cavaleiros foram refletidos por aquele portão. E então todos ali presentes, percebem que a barreira continua intacta. A cosme energia dos cavaleiros de Atenas não foi capaz de abrir aquela porta. E de repente eles escutam uma voz. É inútil tentar derrubá-lo assim, cavaleiros. Essa porta não cairá. E nem se abrirá dessa maneira para os cavaleiros de Atenas. E assim finalmente o inimigo se apresenta. Eu sou o faraó de esfinge, a estrela celeste das bestas. Os cavaleiros então descobrem de onde vinha aquele som de harpa. Foi aquele espectro que matou seus companheiros. Então rapidamente, vários deles partem para cima de faraó. Porém o espectro rapidamente ataca com seu golpe a balança da maldição. E assim arranca os corações daqueles cavaleiros. Tema e os outros ficam chocados com aquilo. E faraó diz. Esses corações serão movidos por realidade Atena ou pelo desejo de paz. Esses ideais, os cavaleiros realmente acreditam neles? Eu, faraó de esfinge, o guardião do portão, avaliarei seus corações para ver se eles podem se tornar a chave para abrir essa porta. Tema pergunta o que ele quis dizer com avaliar os corações dos cavaleiros. E faraó percebe que o Pegasus não compreendeu. Essa é a porta do coração dos senhorades. Seu esplendor é tão grande que nada pode causar dano a ela. O portão odeia mentira e ama a verdade. Em outras palavras, se os cavaleiros desejam abrir essa porta, eles devem demonstrar um coração isento de mentiras e enganos. Sendo assim, faraó estava ali para ser o juiz dos cavaleiros. Seus corações seriam pesados na balança para que ele possa saber do que estão cheios, verdade ou mentiras. De repente, várias inscrições egípcias e uma balança aparecem. Esse era seu poder. O espectro de esfinge pega um dos corações e o pesa. Vários cavaleiros observam tudo aquilo perplexos. E finalmente, a balança da seu veredito. O coração era pesado demais. O corpo do cavaleiro referente àquele coração entra em combustão. Após seu coração ser reprovado, seu corpo simplesmente vira cinzas. Faraó explica que o coração daquele guerreiro era repleto de mentiras e falsidades. O coração daquele que não consegue se equilibrar na balança com a pluma de Maat tem sua alma destruída e seu corpo será eliminado. Esse é o fim de todos os impuros e todos os cavaleiros sofrerão o mesmo destino. Sua tão famosa lealdade, seu desejo de trazer a paz e até seu espírito de luta. Por acaso, isso era apenas mentira dos cavaleiros? Na verdade, a honra dos cavaleiros não passa de uma grande mentira. Adeus, Atena. Tenho pena de você, diz Faraó. Depois de Faraó proferir palavras tão duras para os cavaleiros, Atena entra em cena. Sasha então fala. Não, você está errado. Eu sempre senti seus corações perto de mim. Eles sempre me apoiaram. Eu confiei em meus cavaleiros mais do que tudo. Não há mentiras em seus corações. O espectro de esfinge é astuto, então diz. Já que está falando isso, você colocaria seu coração na balança para provar que o que diz é verdade? Atena, sem pensar duas vezes, fala que sim, pode arrancar meu coração. Os cavaleiros ficam todos em choque. Porém, esse é o momento do cavaleiro de Pegasul intervir. Nada disso. Por que não pesa meu coração primeiro, espectro? Esse é o coração daquele que irá derrotar Hades. Sasha não deseja que Tema faça isso. Mas o cavaleiro diz para Atena não se preocupar que ele não morrerá em vão. O Pegasul diz. Não posso deixar que uma pessoa como você passe por tal provação. Então o Faraó interrompe aquela conversa. Sem problemas, Pegasul. Levarei pessoalmente o seu coração para o Senhor Hades. Ele com certeza ficará muito contente. O Espectro desfinge, então, ataca. Balança da maldição. A dor adentra o coração do Pegasul com sua técnica. Tema estava preparado para ter seu coração pesado por Faraó desfinge. Porém, Sísifo de Sagitário entra na frente e para o golpe do Espectro. Atena fica surpresa. E Ato fica feliz com a intervenção do Senhor Sísifo, seu antigo mestre. Atena, porém, pede para que o Sagitário não faça aquilo. Não seria preciso. Afinal, o sistema nervoso do cavaleiro estava prejudicado após a luta contra Yaku Jigaruda. Porém, o cavaleiro de ouro responde. Não tema. Eu posso aguentar isso, minha deusa. O cego Sísifo, então, continua falando enquanto retira sua venda. Me recusa a permanecer parado. Enquanto tu está sempre pronta para se sacrificar por nossa segurança. O mesmo vale para você também, tema de Pégaso. E a todos vocês presentes neste barco. Não caiam na artimanha do inimigo. Apenas sacrificando suas vidas e lutando sem pensar. Vocês entendem o quão doloroso isso é para Atena? Sísifo, como atual líder, ocupando o posto de grande mestre do santuário, dá um sermão em todos os cavaleiros ali presentes. Seja um cavaleiro de bronze, de prata ou de ouro. Ou até mesmo um simples soldado. Ninguém irá contra as palavras do cavaleiro de ouro Sísifo de Sagitário. E o cavaleiro continua. Entenderam? Para nós que queimamos nossos corações na hora do combate, a vida é algo que se deve valorizar o máximo possível. Não só por vocês, mas também por Atena. Sísifo, então, caminha na direção do espectro. O faraó, então, começa a rir e diz. Parabéns, seu discurso é um tédio. Mas se não vão arriscar suas vidas e nem mesmo se empenharem em abrir esta porta, então o que farão? Sísifo de Sagitário desce do barco e diz. Eu serei o único que jogarei seu joguinho. A justiça é minha fé em Atena. O faraó se prepara para atacar, dizendo. Sua fé, que autoconfiança. Em um acorde, o coração de Sagitário pula de seu peito. Esse seria o sacrifício de um cavaleiro. Tema, então, grita para o Sísifo. Tanto Pegasus quanto Atena e os demais cavaleiros presentes estão chocados pelo que aconteceu. Enquanto o faraó toca sua lira amaldiçoada, o coração de Sagitário flutua. O faraó, então, se pronuncia. A balança imediatamente provará se você estava certo. Ou talvez sua devoção seja apenas palavras soltas. Sísifo sem coração e todo coberto por sangue espera de pé. Após seu coração se equilibrar com a pena da verdade de Maat, o faraó fica perplexo. Como poderia ter acontecido isso? Deveria ser impossível disso acontecer. Por quê? O cavaleiro de ouro explica que isso é algo que uma pessoa como o faraó jamais poderá entender. Então Sísifo joga algumas verdades na cara do espectro. Você é um falso juiz, que se deleita em torturar os corações daqueles que julga. Porém, o pior é que você manipula a balança com seu cosmo. Minha fé por Atena nunca conseguirá ser derrotada por isso. As duras palavras de Sísifo revelam a verdade sobre a técnica de faraó. Por isso o espectro estava tão desesperado anteriormente. O faraó grita que aquilo era uma grande mentira. Porém, o cavaleiro da esperança era um homem justo. O que sentia era algo muito mais forte do que devoção. Sísifo protege a Atena Sasha desde sua infância. E seus sentimentos foram sempre para o bem da sua deusa. Essas são as palavras do cavaleiro que sacrificou seu coração. Por favor, Atena, eu te rogo. Deixe que eu permaneça ao seu lado para sempre. Nesse momento, o cavaleiro de Sagitário dispara seu golpe. Um soco dourado. Aquele mesmo que derrotou o juiz do submundo Ayako Jigaruda. Agora Sísifo de Sagitário derrotava o falso juiz faraó de esfinge. Com apenas um golpe, o cavaleiro de ouro quebra a lira maldiçoada do espectro. A fé verdadeira que destrói a mentira. Isso foi capaz de abrir essa porta. O cavaleiro de ouro Sísifo de Sagitário, mesmo tendo seu coração arrancado, dispara um soco com todo o seu poder. Ele atinge faraó de esfinge. Ele então consegue destruir a lira maligna do espectro que guardava o portão do Lost Canvas. Seu coração foi pesado com a pluma da verdade de Maat. Suas intenções eram puras. E o portão do Lost Canvas começa então a se abrir. Faró de esfinge que caía depois de receber o golpe do cavaleiro de Sagitário. Se perguntava como pode ser derrotado tão facilmente por Sísifo. Porque ele teria aquele nível de poder insano. Sendo que já estava sem um coração. Sísifo de Sagitário então diz. Era apenas um coração e posso dar a você sem problemas. Isso porque meus sentimentos e minha alma não estão nele. O homem que sacrifica sua vida para abrir o caminho para os demais cavaleiros de Atena. Seu verdadeiro coração estava com Atena. O anjo dourado estava muito ferido. Ele então cai. Sacrificou seu próprio coração para um propósito. E assim perde sua vida. O corpo de Sísifo de Sagitário está caído no chão. E é envolto de uma poça de sangue. Os cavaleiros olham perplexos aquela cena triste. Tema e ato. E os outros começam então a gritar pelo Senhor Sísifo. E aí